É um museu de referência na área da fotografia do pré-cinema, portanto é um motivo de visita à Leiria, num museu muito particular, que tem um conjunto de peças e de obras recolhidas durante 20 anos. Temos aqui representados e presentes no MIMO uma das principais coleções de um fotógrafo emblemático da cidade de Leiria, que nos últimos 75 anos tem representado um conjunto de cenários, de pessoas, e portanto que representa também uma certa identidade local. Para além disso, temos aqui peças únicas, muito especiais, na área da estereoscopia, maquinaria de projeção de antigas salas de cinema portuguesas e estrangeiras, um conjunto de lanternas mágicas excepcionais, e portanto temos um museu bastante rico e bastante diversificado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL